Se observarmos bem, veremos que a maioria de nós está em contato com as pessoas e instituições, não porque nutrimos um amor genuíno por elas, mas sim pelo que conseguimos por meio do contato com elas. Se algo não varrer toda a forma de limitação causada pela estrutura mental e emocional insegura, não saberemos o que é um estado de ser que, em si mesmo, é vigoroso, juvenil, inocente e dotado de um sentimento de imensidão. Ao contrário, permaneceremos com uma vida de atividades insignificantes, relacionamentos superficiais. Nosso problema principal está na total impotência de transcender a adulterada estrutura pela qual, aparentemente, funcionamos. Por mais profundo que tenhamos compreendido o mecanismo de funcionamento dessa estrutura, não temos como, por qualquer forma de ação calculada, mutacionar essa estrutura medrosa e apegada. Portanto, o que chamam de autoconhecimento também não resolve a questão do nosso viver. Por mais que observemos a exata natureza da nossa estrutura mental e emocional, não conseguimos transformar a sua natureza. Por mais profunda e consistente que seja a observação, o autoconhecimento, esses não nos libertam do fundo de medo que sustenta a nossa estrutura e nos impede de saber o que é a realidade do amor. É justamente essa base de medo que impede que tenhamos uma mente integralmente lúcida, não adulterada, incondicionada, não calculista, não autocentrada. Portanto, enquanto essa base de medo fundamentar a nossa percepção, recepção e interação com o que acreditamos ser a realidade, não saberemos o que é a real liberdade, a real realidade, o amor e a felicidade. Assim, conscientes de que é dessa base de medo que surgem todos os problemas que limitam o nosso viver, o que importa não é a solução de cada um dos problemas que tal estrutura criou, o que demandaria uma enorme quantidade de tempo. pois, enquanto ela estiver presente, os problemas continuarão surgindo, mesmo que em diferentes formas de manifestação. Nosso problema maior está em descobrir se tal estrutura pode ser significativamente mutacionada. Enquanto estiver presente essa base de medo que alimenta todo tipo de dependência e apego, inevitavelmente estaremos cercados de conflitos. Enquanto estiver presente essa base de medo, o esforço, o ajustamento e a intolerância sempre estarão presentes em nossas ambientações e relacionamentos. Só quando a base de medo não está presente, é que o indivíduo sabe enfrentar a vida sem qualquer tipo de conflito ou problema. Enquanto essa base está presente, não temos como perceber a realidade em sua totalidade, visto que tal base de medo, nos mantendo numa postura defensiva, fragmenta nossa capacidade de percepção. Para mim, a questão que me parece ser fundamental é descobrir se é possível ficarmos totalmente livres, não num processo de tempo, mas agora mesmo, dessa base de medo que sustenta toda forma de limitação e conflito. pois se tal liberdade não for possível, e penso que essa é a única liberdade real, nossa vida permanecerá inquieta, atormentada, insegura, contraditória, confusa e vazia. Enquanto essa base de medo estiver presente, nossos conflitos nos impedirão de conhecer e sentir a beleza de toda manifestação de vida, nos impedirão de saber se existe algo além de todos os cálculos e projeções da mente adulterada pelo medo. O nosso problema maior, me parece, é que nada podemos fazer para superar essa base de medo. O máximo que podemos fazer é alcançar uma profunda capacidade de observá-la de modo passivo e não reativo. Quando queremos, por ação calculada, superar essa base de medo, inevitavelmente alimentamos uma nova forma de conflito. Nossos conflitos nos tomam por inteiro, apenas quando perdemos a observação passiva e não reativa. Quando perdemos a observação, imaturamente nos identificamos com nossos impulsos emotivos reativos que partem sempre de nossos condicionamentos que têm a sua base no medo. O que pode produzir a libertária mutação psicológica é a qualidade de observação em que não há qualquer interferência da própria estrutura. Ou seja, onde não há o observador com seu limitante e fragmentador arquivo de conceitos, conhecimentos, ideias, ideais, crenças e achismos. Enquanto o observador, que é a própria estrutura, estiver presente, impossível será a percepção livre de qualquer adulteração do medo. Quando perdemos a observação que pode fazer um estudo que pode produzir um estudo que é um outro lugar, ou seja, onde não há os espíritos que tem a sua base no que pode produzir. Quando perdemos a sensação de um estudo que pode produzir um estudo que pode produzir um estudo que pode produzir. A CIDADE NO BRASIL